Olá, sejam todos muito bem-vindos hoje no 15º episódio aqui do Estrela Podcast. E eu já estava pensando que hoje eu vou ficar tão à vontade quanto aquela vez que eu trouxe a Mônica, porque eu estou trazendo mais um melhor amigo da minha vida. A gente estudou juntos no colégio, quando a gente era criança. A gente se reencontrou, depois de alguns anos, num reencontro da escola. E depois disso ele pegou uma fase da minha vida que, assim, eu estava me separando, e ele acompanhou tudo, assim, basicamente o Fê é o homem da minha vida, no sentido de... Desde que eu me separei, eu não namorei ninguém, assim, há muitos anos. Então ele é um cara que está sempre presente na minha vida. Alguém que a gente é amigo, a gente adora passar as noites conversando, tomando vinho, bebendo. A gente é muito parecido em muitas coisas que a gente pensa. E eu falei, né, quando eu abri o podcast eu pensei em trazer as pessoas que eu mais amo na minha vida pra vocês conhecerem essas pessoas iluminadas. E aí depois, com o crescimento do canal, a gente vai trazendo outras pessoas. Mas, assim, eu queria muito nesse início que eu estou me adaptando com todo esse esquema de podcast trazer pessoas que eu amo, que eu me sinto à vontade de contar histórias e pessoas iluminadas que tenham muitas histórias boas pra contar. E o Fê é uma delas, assim. Eu acho a história dele muito legal e eu acho que muita gente vai se identificar. A gente até conversou antes de começar o programa, da gente dividir em duas partes. A primeira parte seria contar a primeira história dele profissional, quem é o Fernando, contar um pouco da vida dele. E o que ele fez? Hoje ele está morando em Tacaré, ele está comandando uma pousada top em Tacaré. Ele vai contar tudo isso aqui pra gente, construiu do zero. Enfim, ele vai contar tudo. Eu pensei em ele contar um pouco isso na primeira parte. E a segunda parte, a gente já fez uma vez, nós dois, uma entrevista no Diário de Uma Separada, meu outro canal, sobre as relações modernas, paqueras em aplicativo, tudo aquilo que é uma das coisas que eu mais quero trazer em pauta aqui do Estrela Podcast, é falar das relações no mundo moderno, com aplicativos e ninguém é de ninguém, tudo aquilo que a gente já sabe, que eu já falei nos outros episódios. Então é isso, eu queria apresentar pra vocês, nesse 15º episódio, o meu melhor amigo, o Fernando Quadio. Então, seja muito bem-vindo, eu estou muito feliz que você está aqui. Também. Você me fala isso pra todo mundo que eu amo. Um brinde, então. Seja muito bem-vindo, Fê. Valeu, senhor. Qual que é a sensação de estar no podcast hoje? Me conta. Estou adorando, né? Porque chegou no podcast... Já está escutando falar, ele já é um dos meus que mais assistem, comentam os vídeos. Sim, eu tenho acompanhado também a trajetória dos entrevistados, é tipo, você é entrevistado no Estrela, você já no seguinte já fecha contratos. Ninguém está acreditando nisso, tá? É porque o melhor amigo acredita, mas é real, gente. Tem um mundo chamado de Deus. Quem passar pelo Estrela Podcast vai brilhar, mas tem que ter o merecimento, tem que ser pessoas boas. Às vezes vai chegar alguém aqui que não é tanto e Deus não vai achar que merece, mas quem for bom e merecer vai brilhar. Você acredita, né? Eu boto fé. O Fê, sabe o que eu acho que é legal nesse início, assim, contar um pouquinho de você, que as pessoas não te conhecem desde o início, dá uma resumida, assim, na sua vida, na sua carreira, e aí, pra gente chegar no ponto da pousada, e que eu acho que é um dos assuntos que a gente mais vai falar nessa primeira parte. Mas conta um pouquinho de você, quem é o Fê? Você nasceu em São Paulo mesmo? É, eu nasci em São Paulo, né, e estudei no Dante, a gente até foi colega de sala e tal. E, assim, de lá pra cá, né, já passou um tempinho, eu já fiz um monte de coisa. Sim. Eu já vendi sanduba, até tem um monte de gente que me chama de nandubas até hoje e tal. É porque você vendia sanduba? É, porque, assim, o meu pai sempre falou que ele não ia pagar a faculdade, né? E aí, quando eu entrei na SPM... E teus irmãos entraram tudo em faculdade pública, né? Todo mundo. Você também, né? Eu também, depois, porque... E fez São Francisco, tá, gente? Direito. É, então, um dos motivos pra eu ter feito São Francisco é esse, meu pai realmente prometeu a vida inteira e nunca pagou faculdade pra ninguém. E aí, quando eu entrei na SPM, eu achei que ele ia afinar, ele não afinou. Não pagou mesmo. E aí, eu vendi sanduba por um ano na SPM, chamava Nandubas. Foi uma fase muito legal, foi muito divertida. E você fazia grana vendendo? Eu ganhava uma puta grana, tem até uma história, assim, que... Que é foda, que, assim, no final das contas, eu só comprava o pão e o alface. O resto, eu roubava tudo. Então, dava uma puta grana aquele negócio. E a galera adorava. Roubava da onde? Não, porque, assim, isso, olha, isso foi nos anos 90. Não, porque ele é bem certinho, gente. Deixa eu entender essa fase aí, corrompida, assim. Não, é porque, assim, eram anos 90, a gente acabava de começar o Plano Real. Não podia ter inflação. Sim. E aí, o filho da puta... Anos 90, tá. É, tipo... Meu, a gente se formou em 94, no Dante, e isso deve ter sido em 95. E aí... 96, sei lá. E aí, o Extra foi lá e subiu o preço do Catupiry. Eu falei, meu filho da puta, né? Aí, na outra semana, ele subiu de novo. Quando ele subiu pela terceira vez, sendo que não podia ter inflação, eu me senti indignado. Eu falei, eles acham que eles estão me roubando. Eu aqui, vou roubar eles. Eu, vai se fuder. Mandei o Catupiry pra dentro. E, falou que tinha um casacão com os bolsos, assim, e saí. E aquele negócio meio que virou um vício. Eu me sentia feliz roubando o Extra, sabe? Sim. Aí, eu só comprava o pão e o alface. Mas eu sempre tomei o cuidado de fazer os sandugas, assim... Tudo bem, ó. Gente, não sigam isso, tá? A gente tá só escutando, mas, assim, ninguém é pra fazer isso em casa. Eu nem esperava contar essa história aqui, mas, enfim... É... Deus manda as histórias que é pra você contar. É. Enfim. Não sei se é Deus, né? Que tem o diabinho e tem o outro aqui, né? O anjinho e o diabinho. Mas ninguém é 100% santo, ninguém é 100% errado. É, eu sei que eu acabei me divertindo com aquilo, mas eu sempre tomei o cuidado de fazer os sandugas. Assim, eu pensava assim, não, uma hora eu vou ter que parar com isso, né? Mas com o dinheiro do sandugas você pagava a faculdade? Claro. E você conseguia? Ah, eu acho que hoje, o equivalente a ser uns 10 mil reais por mês, assim, eu acho. Mas você não fez São Francisco? Não, isso foi no ano que eu fiz SPM. Ah, tá. Antes da São Francisco. É, porque aí, aí também encheu meu saco. Aí eu peguei birra, achei SPM uma bosta e dava um trabalhão pagar aquele negócio. Eu falei, ó, dá menos trabalho eu estudar um ano e entrar na USP, ou sei lá, o tempo que levar, do que ficar quatro anos pagando faculdade, sendo que eu achava faculdade uma merda. E aí, dito e feito, estudei um ano e entrei na São Francisco. E aí, bom, dali pra frente eu fiz mais um monte de coisa. Um monte. Lá pelos 30 anos, assim, eu tava com uma empresa muito legal. Com o seu pai, né? É. O meu pai era um cientista. É, conta do seu pai, hein, que as pessoas... Cara, se eu começar a falar do meu pai aqui vai... Resume, amigo, eu conheço a pessoa. Não, meu pai era um cientista muito genial, né? Ele era um inventor muito talentoso e as coisas que ele inventava eram muito foda. E aí, no final das contas, a empresa que a gente tinha, ele inventava as coisas e eu saía dirigindo a minha caminhonete pelo Brasil e vendendo, atendendo as pessoas. Era uma delícia, eu adorava aquilo. Eu adorava viajar, adorava conviver com o meu pai, com os engenheiros todos. Vocês eram muito parecidos de personalidade, né? Cara, não sei, porque eu sou meio porra louca, meu pai era um cara mais sério, mas a gente era bem... A gente tinha uma conexão, assim, muito boa. Que, aliás, começou depois que eu comecei a trabalhar com ele, porque antes a gente nem se falava direito. Então, essa é uma coisa também interessante, que talvez valha a pena a gente narrar aqui, que mais pessoas talvez se identifiquem. Eu hoje eu tô com 46 anos, praticamente. 45, ele adora porque ele tem um a mais, meu. Eu, um a menos. É, eu tô até saindo um pouco daquela regra dos 5 anos, né? Que eu avanço de 5 em 5, mas isso deixa mais próximo. Temos 45, mas gente, não parecemos, né? Vamos falar isso. Pois é. Temos que se cuidar, é isso. É, mas assim, nesses 45 anos, eu só fui ficar amigo do meu pai aos 30, e eu só fui ficar amigo e reconhecer a pessoa maravilhosa, encantadora, mamãe, que é a minha mãe. Maravilhosa. Assim, eu só fui... E a Carmen. É claro que eu sempre gostei da minha mãe, mas assim, eu tinha um relacionamento problemático com ela, que só se resolveu agora, que eu fui pra fazenda. Sim. Até morando junto, vocês tiveram alguns conflitos de relação, né? Ah, e também não tem como o cara ser um véio de... um cara de 40 anos morando com a mãe e não ter conflito. Ah, às vezes... Não, Fê, às vezes você mora com a mãe, mas você se ajuda em casa, tal, mas... Não, mas você tem que lembrar o seguinte, na fase que eu tava bem, tal, que era a empresa, tal, com o meu pai, blá, 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 eu tinha um apartamento do lado da casa deles, pertinho, e eu só não saí da casa porque meu pai... Eu lembro, como é que chamava aquele apartamento? Era o Muquifo. Primeiro era clube, depois que os caras não me deixavam fazer nada no prédio, eu virou o Muquifo. E assim, então tinha o Muquifão, ficava numa boa. Pô, e no dia que eu fui me mudar mesmo, que meu pai pediu, pelo amor de Deus, pra não mudar, ele falou, meu, não vai embora, tal, eu que fazia o sanduba dele de manhã todo dia e de noite, e aí então eu fiquei meio com o Pelá, um pecar, na prática eu só fui sair de casa mesmo agora, nessa fase da fazenda, com 40 e poucos anos, e eu tinha um problema com a minha mãe, tipo, a gente não se dava bem, era uma coisa de louco, e aí foi só eu sair que tudo mudou, e eu percebo a pessoa maravilhosa. Hoje a relação é maravilhosa de vocês, né? É. Ela é maravilhosa, eu amo a sua mãe. Ela é maravilhosa. Como toda mãe, gente, tem as coisas de preocupação, de cobrança, é normal. O que tá errado é o cara ter 40 anos e tá na casa da velha, né? Ah, então, aí quando eu comecei a estudar pro concurso... É, aí conta como foi, aí você se formou São Francisco direito... Tá bom, vamos até conectar, então. Então, beleza, eu fiz SPM, fiz São Francisco, fiz Sanduba, dei aula... Da SPM, por que você parou na São Francisco? Ah, porque eu achei SPM uma merda e porque eu não queria mais pagar a faculdade, eu vi que meu pai não ia pagar mesmo. Era o que que você fazia? Administração? Propaganda e marketing. Propaganda. É. Que é uma das melhores hoje, né? Eu achei uma bosta, achei uma escolinha de merda. SPM, beijo. É. Aqui, ó. E aí você falou, vou sair, vou prestar direito? Eles foram muito gente fina comigo, eles me deram uma bolsa à faculdade, você pagava só metade e eu vendi o Sanduba lá dentro também, que não era um negócio autorizado. Então, eles foram muito legais comigo, é que eu mesmo não gostei mesmo do estilo da faculdade. E aí, então, eu concluí que era mais fácil estudar um ano e entrar na USP do que ficar pagando cinco anos de faculdade, quatro, ia ser cinco porque eu já levei pau no primeiro ano, por falta, porque eu nunca chegava na primeira aula. E por que você foi parar em direito, assim? Porque foi a única coisa que eu planejei na vida, assim, que fez sentido e agora, e que foi que acabou me levando pra fazenda, né? Mas, enfim, eu sabia que eu não ia gostar de ser advogado, mas eu vi aquilo como um seguro, sabe? Eu pensei assim, eu tinha 20 anos, né? Eu pensei, ah... Você tinha 20 anos quando você entrou? Gente, a faculdade de São Francisco é uma das mais difíceis de entrar, é mais difícil que medicina. Eu entrei com 22 anos na São Francisco. Ele entrou na São Francisco direito, tá? Não é fraco. O bichinho, quando resolve estudar, ele vai e vai. É, quando eu resolvi entrar, eu entrei, que, cara, também se for ver os desafios que a vida te coloca mais pra frente, entrar na faculdade é coisa de criança mesmo. Mas você era apaixonado por direito? Você queria ser o quê? Um promotor? Pelo contrário, eu sabia que eu não ia gostar daquilo, que não era a minha praia, mas eu pensei assim, se nada der certo, pelo menos mais pra frente eu vou prestar um concurso e vou ficar numa boa. Então foi um seguro, um bagulho que eu pensei quando eu tinha esses 22 anos e dito e feito. E dali pra frente eu fiz um monte de coisa, tive essa empresa com meu pai e aí quando deu aquela puta zica na época da Dilma e tal, eu consegui vender minha parte. E aí então eu decidi prestar concurso e virar promotor de justiça. Que a sua irmã é, né? Legal você falar. A minha irmã é promotora. Mas você se identificava em seguir a carreira dela? Ela te influenciou nisso? Não, na verdade eu queria era ganhar um din-din. A gente vai estender um pouco esse... Pode falar, Fê, mas assim, tenta resumir porque eu te conheço. O meu plano, assim, eu nunca tive vontade de ser promotor de justiça. A minha vontade era dar a volta ao mundo de veleiro. E eu pensei que uma boa forma de chegar nesse resultado seria me tornar promotor. E os promotores, chega uma hora que eles podem, dependendo do jeito que o cara fizer lá se arranjar, ele consegue trabalhar os primeiros cinco anos e depois tranca dois. E aí eu falei, puta, eu vou dar a minha volta ao mundo, já vou estar com 45 anos, depois eu volto pro Brasil, vou estar com o meu empregão, porte de arma, tudo tranquilo. Beleza, é um bom plano, parece um bom plano, né? E aí então eu devolvi o Muquifo, devolvi o AP e voltei pra casa da minha mãe. Pra estudar. É, pra estudar, focar naquela porra, eu juntei grana pra... Eu lembro, eu comprei essa fase de estudos. É, eu juntei dinheiro pra ficar quatro anos estudando. Eu fui prepotente, eu achei que em quatro anos eu ia conseguir passar. Fê, mas não é prepotente, cara. Quatro anos, muita gente que focar entra, cara. Dois, três, eu não acho que é. Pode abrir uma enquete agora e perguntar a gente quanto tempo vocês levaram pra... Enquete. Quem, se alguém... Tem algum promotor ouvindo, algum procurador, algum juiz, quanto tempo ele vai passar? Porque você precisa de quanto tempo pra virar um promotor estudando? Eu acho que... De seis anos? É, a minha irmã não é vocês, mas faz tempo e cada ano fica mais difícil. Você ficou quatro e surtou e foi pra fazer. Sendo que a minha irmã é muito mais competente que eu. Bom, mas aí, então, aí eu estudei, aí eu voltei pra casar minha mãe e tal. A gente tem 20 minutos só pra te posicionar, pra você contar esse fim de história e falar da fazenda. Eu fiz um planejamento de quatro anos, Su. Quatro anos. Eu falei, vou juntar grana pra ficar quatro anos estudando, porque eu acho que é o tempo que vai levar. Quando chegou no terceiro ano, eu vi que não ia dar. Falei, meu, puta, fodeu, não vai dar, precisa de pelo menos mais uns quatro anos. Mas ele não dava mais pra eu morar na casa da minha mãe, não aguentava mais, a gente ia acabar, meu, sei lá, não tava dando mais. E então, aí eu trabalhei um ano como advogado, em São Paulo. Meus amigos, um amigo me contratou no escritório dele, foi uma merda, foi mal a igãs, mas foi uma bosta mesmo. E foi uma experiência de merda. Por que, Fê? Ah, puta, porque, cara, eu detestei, assim, eu já, quando eu era estagiário, eu já não gostava. Foi com arquitetura, quando eu vi que eu tinha que ficar indo em obra. Acho que é uma coisa de perfil. É. Perfil, eu não tenho perfil de advogado. Tem. De trabalhar em escritório, não tenho perfil, cara. Mas mesmo assim, você quis estudar pra concurso, você achava que você poderia ter. Não, porque o cara de concurso já é outra coisa, não é escritório, é outro mundo. Enfim, trabalhei um ano como advogado, foi uma bosta. E aí, então, eu peguei esses meus dinheiros de último ano, que eu tinha direito. Nem essa grana eu já não tinha mais, mas enfim. E aí, eu resolvi me intocar no mato. Descobri que tinha essa fazenda abandonada lá na Bahia. Na verdade, eu já sabia que ela já fazia 20 anos que eu falava, conversava com meu amiguinho pra lá, que eu tenho um grande, meu grande amigo Max, ele é um dos donos da fazenda e tal. E a gente sempre falando de ir pra fazenda, pra fazenda eu nunca ia. E aí, no dia que eu tive essa minha segunda experiência de merda, que eu falei, ah, acredito que aconteceu isso, né, uma situação horrorosa. Eu saí do escritório da véia e fui lá no Max e falei, ô Max, e aquela fazenda lá na Bahia, como é que é? Tá abandonada mesmo? Falei, tá abandonada. Eu posso ficar lá estudando até passar no concurso? Falei, olha, a fazenda tá meio abandonada. Eu falei, não, mas é isso que eu quero mesmo, eu quero viver isolado. Porque eu sempre quis ter essa experiência de isolamento, sempre. Sim. Sempre quis. Você acha que isso é uma necessidade? Tem pessoas que são mais, mais assim, impulsivas de querer ser sozinha, não querer seguir padrões da sociedade, de formar uma família, você acha, porque, gente, o episódio vai chamar Bicho Solto, porque eu conheço ele já há sete anos, e ele realmente, ele ama essa vida, de nunca estar no mesmo lugar, de viajar o mundo, de não querer formar família, não seguir padrões, ele não se apaixona tanto ao ponto de seguir uma... Aí eu discordo. É, eu discordo também, porque eu acompanho duas folhas. Mas, assim, é... Ai, me perdi na pergunta, esqueci que eu ia te perguntar. Bom, tudo bem. Mas, assim, é... Eu também esqueci que eu ia responder. Vamos começar com o Bicho Solto. E você é um bicho solto, você sempre teve essa vontade de morar sozinho, ou de se quem caminha sozinho. Ah, se isolar no mato, se isolar no mato. Se isolar no mato. Porque, assim, se isolar é muito louco, Fih, porque, assim, eu acho que a maioria das pessoas tem uma carência de ter alguém. Quem não tem, tem aquela fase de solidão. Você foi sempre uma pessoa que eu conheci muito bem, resolvida com a solteirice, a solidão, ou nunca quis ter esse par na vida, como a maioria das pessoas quer ter um par. Então, acho que é legal você falar um pouco sobre isso, apesar que eu já vi ele se apaixonando. Não, mas pra começo de conversa, uma coisa é se apaixonar, e outra coisa é querer ter alguém. E ter um par para o resto da vida. Assim, eu não consigo entender isso. Acho que é uma coisa que, como as pessoas se sentem, eu não consigo entender como você pode querer alguém. Eu quero alguém. Você quer quem? Por que você quer alguém? Você quer qualquer bosta que aparecer? Você quer alguém do seu lado? Você quer um papagaio? É legal você ter alguém. É mais legal do que você ser totalmente sozinho. Eu não acho. Eu acho que o legal é ser totalmente sozinho. Mas, eventualmente, acontece alguns acidentes de percurso, você se apaixonar loucamente, e você quer aquela pessoa desesperadamente e pensa que não consegue mais viver sem ela. Sim. Aí é outra coisa. É. Agora, puxa, eu queria tanto ter alguém. Aqui, ó, eu gosto mesmo de andar pra cima e pra baixo. É, eu acho que assim, a minha próxima relação, eu vou amar se eu tivesse alguém, mas se eu tiver meus momentos sozinhas também. Acho que tudo tem que ser um equilíbrio. Eu acho que se dormir e acordar com alguém, dividir conta e criar filhos juntos, eu não tenho essa vontade mais. Eu tenho vontade de ter alguém, mas ter os meus momentos que eu amo sozinha também. Eu não consigo entrar nesse negócio de querer ter alguém. Eu acho que a gente pode ter um equilíbrio. Ser totalmente sozinha, na minha cabeça, não é tão 100% feliz, mas ser totalmente com alguém também não é tão 100% feliz. Mas para pra pensar... A gente tem que ter um equilíbrio. Para pra pensar, como que seria ficar 100% sozinha por... É, sozinha, mas com alguém que gosta de você. Não, sozinha mesmo. Que nem essa ideia que eu tive, assim, num mato, virar um... Eu tô meio neandertal, né? Mas assim, virar um homem das cavernas, né? Ficar num mato, sozinha, numa fazenda abandonada, que eu sabia que era longe, que tava abandonada. Ah, mas eu entendo. Eu acho que é pânico de gente, que as pessoas são muito loucas. Não é, eu adoro as pessoas. Não, não é. Eu gosto, assim, eu sempre gostei muito de viajar, conviver com todo mundo. Mas eu acho que... É, você é super extrovertido e faz amizade muito rápido. É uma experiência muito rara, muito difícil de acontecer. E tanto é difícil que não aconteceu. Eu fui até lá pra viver essa experiência de isolamento e nunca fiquei nem um dia sozinho naquele lugar. E aí, pelo contrário, hoje já é um... virou uma comunidade, praticamente, né? E várias pessoas que querem ir o tempo todo e ficam, entram e saem de gente do mundo inteiro. Então, não aconteceu ficar, ter minha experiência de isolamento. Tudo bem. Mas, então, conta um pouco, Fê, pras pessoas que não sabem, como foi você passar por essa experiência de isolamento e depois... Eu não tive a experiência de isolamento, não é que aconteceu. Tá, você parou na fazenda... É, eu concluí que eu queria ter essa experiência de isolamento. Eu fui lá, eu conversei com o dono da fazenda, ele autorizou a minha chegada. Tá. E eu fui. Só que como o lugar tava muito abandonado... Quanto tempo a gente tem? Agora a gente tem 15 pra você contar um pouco da fazenda. 15 minutos? Tem um intervalo e depois tem mais uma hora, mas pode ir, pode ir, amigo, eu te aviso. Tem mais. 15 minutos é tempo demais, mas, enfim, eu queria viver essa experiência de isolamento estudando até passar na porra do concurso pra eu poder dar minha volta ao mundo de veleiro. Até teve um dia que um cara me perguntou assim, ele falou, meu, mas você tá estudando há quanto tempo, né? Eu falei, eu tô estudando há quatro anos. Ele falou, falta quanto ainda? Eu falei, então não sei, falta mais quatro. Ele falou assim, mas tudo isso pra dar a volta ao mundo? Eu falei, é, é, mas por que você não dá a volta ao mundo? Porra, né? Não é que é. Aí deu mais ou menos umas duas semanas e aí eu pensei nesse negócio da fazenda, juntei minhas coisas na caminhonete e fui. Mas você tinha antes uma ideia de ir pra fazenda estudar. Não era largar os estudos ainda, né? Não, eu ia pra estudar. Você já tava quatro anos estudando, é importante ir pras pessoas pegarem. Então, isso, eu estudei por quatro anos, sério, que nem um doido você ver, você é testemunha. E aí, então, eu decidi concluir os estudos isolado numa fazenda na Bahia, uma fazenda de cacau do meu brother, que eu sabia que tava abandonada, mas eu também não sabia que ia ser tão rude. Aí, quando eu cheguei lá, o meu amigo até é muito gentil, né? O Max é um Lorde. Eu não conheço, mas tem que apresentar. É um Lorde. Ele era o cara mais inteligente da São Francisco, pra você fazer ideia. Que, aliás, é um lugar cheio de burras. Ah, ele tem um amigo da época da faculdade. É, por isso que eu falei pra você que fazia 20 anos que a gente falava da fazenda e tal. Então, beleza. Aí o Max, ele fez a gentileza de 20 dias antes ele foi, duas semanas antes de eu chegar e tal. E aí, ele deu uma arrumada mínima na fazenda, contratou um cara lá e tal. E mais do que isso, ele conheceu uma menina no aeroporto, que é a Julinha, fantástica, Julinha. E aí, então, quando eu cheguei de São Paulo, de caminhonete, cansado, em vez de ir direto pra aquela fazenda abandonada, fudida, o Max conheceu uma menina muito bacana no aeroporto lá em Itacaré e nós ficamos na casa dessa menina. Pra você fazer ideia, eu fiquei uma semana lá e aí eu já cheguei no Max, bati de cotovelo e disse, falei, ô Max, eu não vou dar conta de pagar essa coisa lá daqui, velho, e tal. Quanto que tá custando essa pousada? Eu tinha certeza que era uma pousada, porque era um lugar gigante, paradisíaco, com funcionárias uniformizadas, assim, um quarto com ar-condicionado split, cama arrumada. Pô, meu, tô numa pousada, isso deve tá custando caro. Pô, Max, quanto que essa pousada aí começou a rir? Não, não era nada, foi só uma boas-vindas pra chegar em Itacaré. E aí nós fomos pra fazenda e, realmente, aí ela já não tava mais tão abandonada, porque o Max chegou duas semanas antes e mandou dar uma arrumada, mas, meu, tava muito ruim. Abandonada em que sentido, pras pessoas entenderem? Ninguém põe o pé nessa fazenda por sete anos. E sendo que lá na Bahia, com aquele tanto de chuva e sol que faz, em duas semanas o mato já fica desse tamanho. Então, assim, o lugar tava virando selva de novo. Isso quer dizer que as casas tão tudo caindo aos pedaços, não tinha, a fazenda nunca tinha tido energia elétrica, não tinha banheiro, não tinha pia, não tinha um martelo, não tinha ferramenta, não tinha nada, nada. Só tinha lixo, pintura e mato. Você não chegou e pensou em desistir na hora? Falar, o que é que eu tô fazendo aqui? Esse cenário que eu tô te descrevendo é a parte técnica. Agora o lugar é um paraíso. Ah, entendi. O lugar é um paraíso. Os prós e os contras. É, eu falei, meu, pô, isso aqui é um paraíso, né, que lugar maravilhoso. Então, o tempo todo eu me sentindo muito encantado, assim, falei, puta, que lugar. Um lado você tava amando, por outro lado você tava falando, meu, quanta estrutura que falta ainda pra eu viver aqui bem. Isso nunca me preocupou, eu tava só amando. Entendi. Só amando. Porque ele é uma pessoa bem positiva, viu, eu já conheço a pessoa. Não existe lado ruim pra ele. A única cagada foi não registrar essa fase muito tosca, porque eu não queria mandar pra minha família e assustar eles. Mas, assim, a fazenda é um paraíso, assim, é bizarro. É que tava mesmo muito largada pra fazer sete horas de meia. Mas na hora você já pensou, puta, eu vou ter que ter um gasto de X pra estruturar o que eu quero na minha cabeça. Não, porque eu tava, tinha uns trocados lá e eu só queria... Vendia os carros. É, eu vendia uns carros velhos que eu tinha e aí eu... É, não posso falar assim da Marta Rocha, né? Não, pode falar, Marta. Marta Rocha do meu avô João. Do meu avô João. Se alguém quiser pesquisar o que é uma Marta Rocha, uma Chevrolet, a faixa 56. Enfim, é... Vendia a Marta Rocha e... Então eu tava com uma verbinha que eu sabia que ia ser suficiente pra eu ficar seis meses sem trabalhar. Porque tudo bem que a gente tem que pensar um pouco, né? Não pode ser tão louco. Então, já que eu queria viver isolado no mato, eu falei, acho que eu tenho dinheiro pra ficar seis meses isolado no mato e pra passar energia elétrica, porque eu precisava de internet pra estudar. Mas, peraí, você já começou... Você já sabia como trazer internet pra lá? Eu não, mas eu sabia que eu tinha que levar internet, que eu ia levar de algum jeito. Mas você já falou, cara, é aqui que eu vou ficar. Mesmo com esse tanto de coisas negativas que você viu de cara, de eletricidade. Exato. Então, esse processo de tornar a fazenda habitável, construir uma pia, cortar uma... Que ano foi isso, Fê? É importante falar que você começou. Ah, isso foi em março do ano passado. Tá. Então, você entrou, basicamente, numa fazenda abandonada que você ia ter que reestruturar ela como um todo, principalmente na parte de transformar ela numa pousada, né? Bom, a ideia não era pousada. Assim, tinha que tornar o lugar habitável. Sim. Não tinha banheiro. Então, você constrói um banheiro. Aí, você constrói uma pia. O que que tinha na fazenda? Não tinha banheiro, mas tinha as casas. No mato tinha túlio, eu dormia numa barraca de campo. E as casas que não tinha casa lá? Tava tudo caindo aos pedaços. Entendi. Porque, assim, a Bahia é muito foda lá, é muito... Chove muito, faz muito sol. Cresce muito mato. E é 40 minutos de Itacaré, né? Sim. É fácil chegar lá? Ah, é tranquilo. É... Chega por Ilhéus e aí a fazenda tá... E quando você fecha um hóspede novo, a gente vai chegar na pousada e hóspede, mas só perguntando antes, mas... Quando você fecha, vocês fazem um translado pra levar até a pousada? Eu vou buscar na minha caminhonete. Ah, você vai buscar, legal. Um de pão safari. Ai, gente, meu... Fecha, né? Um gato desse buscando. É, no de pão. Um de pão. 4x4, gigante. Nossa, gente. Por favor, mulherada. As que separaram, já sabem, né? Não, mas eu só vou casar lá. Isso nem adianta fazer nada. Eu só vou casar. É, lá é pra arrumar um novo amor. Essa manhã tem um milhão de mulheres te ligando separadas de 40 anos. Não, mas de maneira geral não mistura as coisas e... Diga. Não, eu pensei em fazer uma pausa agora, que eu não preciso do banheiro. Mas assim, a gente vai voltar, aí a gente vai mostrar as fotos da pousada e você vai contar um pouco dessa experiência da pousada, como é que tá sendo tua vida agora, né? E aí a gente vai falar das relações modernas. Tá ótimo. Mas foi bom que o pessoal já te conheceu nesse início, então é isso. Tá, você acha que é isso? É, um intervalinho rápido, só pra eu ir no banheiro. Beijo. Vídeo, a gente dividiu em dois, lembra? Mas passou tão rápido que faltou ele contar muito ainda da fazenda. Eu quero muito, eu falei pra ele, eu sou uma pessoa que torce muito por ele, eu fui meu melhor amigo, então eu super quero que essa pousada cresça cada vez mais. Eu acho que vai crescer porque ele tem uma energia maravilhosa e as pessoas ao redor dele, eu tenho certeza que tem também. Mas assim, Fê, o que eu acho que é legal aqui? Eu acho que eu tenho um propósito de cada vez mais ajudar pessoas e que essas pessoas possam contar suas histórias. Então assim, acho que é um momento legal pra você contar um pouco da pousada, a sensação dos hóspedes, vender o seu produto pras pessoas, o que eles sentem quando estão lá, por que que vale tanto a pena você chegar em Itacaré, pegar 40 minutos de carro pra chegar na tua fazenda? Quais são os diferenciais que você tem? Então eu queria te escutar um pouco nisso agora. Que maravilha, eu nem esperava ter essa oportunidade de fazer esse merchan, né? Até porque eu vou, né? Eu já tentei ir, mas ele foi uma longa história, mas da próxima vez eu vou. Eu sofri um pequeno acendimento. Su, o negócio é o seguinte, pra começo de conversa, eu não quero crescer muito a pousada. O suficiente. Não, é pequenininha a pousada. Ela hoje, ela tem duas cabanas. Tá. Duas. E assim, por mim, chega em seis. Não quero um complexo tereiro pra diminuir, até porque as pessoas que chegam lá, chegam assim, lá é minha casa, né? Sim. Então eu recebo os hóspedes com meus amigos na minha casa aqui, como eu sempre fiz, na minha vida inteira. Em São Paulo, onde quer que eu esteja, eu gosto de receber pessoas da minha casa. Então, e lá é minha casa e eu quero morar lá a vida inteira. Então vai continuar sendo a minha casa. Então, se não pretendo ter muitas cabanas, mas as cabanas todas vão ser muito legais. Elas hoje já são muito legais, essas duas cabaninhas que eu tenho lá, são fantásticas. Aliás, é só entrar no Instagram, né? Já que eu tô fazendo merchan, né? Eu falei pra ele detalhar cada cabana, porque esse é o fundamental. Do início ao fim. A pessoa chegou, o que ela vai ter? O que ela vai lá? Então, começo de conversa. Entra no Descanso Manzoá. Descanso Manzoá. .com.br As pessoas ficam o quê? Será que a gente pode ir passando algumas fotos já? Vamos passando já. Ah, legal, legal. Aí vai falando um pouco, mas vai falando. Que oportunidade maravilhosa. Como é bom ser amigo, né? Não, gente, esse é um amigo. Cara, esse cara me ajudou em todos os momentos da minha vida. Nas merdas, até o sucesso, até tudo. As fotinhas. É, a gente dá uma encurtada na história, né? Porque tava lá tudo fudido naquela selva do caralho. E aí foram acontecendo coisas, porque assim, a Bahia é muito louca, né? A Bahia é uma coisa de louco. Por quê? O pessoal fala... Olha eu. Ó, galã, sempre galã, né? Quando eu usei o barbão, deu mal, né? Ó, essa é uma das cabaninhas. Uma foto de uma francesinha maravilhosa. Uma casa que tinha lá, que é a Cabana Beija-Flor hoje, né? Passou se chamar Cabana Beija-Flor. Uma escolha daquele lindíssimo a Evelyn. Evelyn, da vida. Beijo, Evelyn. Puta merda. É uma pessoa, assim, muito foda, que tem muito a ver com essa história. Se dá tempo, eu conto alguma coisa, né? Ó, o banheirinho, o jardim. Ai, que lindo. Banheirinho e o jardim, tu tá vendo o bambu aqui, assim, ó? Esse bambu estava quentinha. E tem um bicho na hora que tá escovando o dente. Esse bambu estava quentinha. Não via um sapo. Essa, as pias, a gente tira tudo do mato. Nossa, é muito legal. Quer o que eu pergunto? Se via um bicho? Tô brincando. É, normal, né? Vou fazer. Não, mas lindo, amei. Mas, assim, tem poucos bichos peçonhidos. A cozinha, que... Essa é a vista de dentro da cozinha. É tipo, estou conectado com a natureza, né? Pronto. É a vista do rio, lá, ó. Nossa, é foda. O pôr do sol lá é sempre assim, né? Normal. E tem um detalhe. Olha, a cabaninha Pomar. Olha, que linda. Essa é a cabana, é a presidencial, tipo... Não, essa é a pequenininha. Essa é o... É o chuchuzinho. Olha a vista da pequenininha, tá, gente? Nossa, é uma delícia. E, assim, a cachoeira fica logo aí. Então, o tempo todo na cachoeira, Su, digo, na fazenda... O tempo todo na fazenda... Mas pode nadar ali? Pode, é uma delícia nadar nesse rio. Mas a galera nada. A cabana beija-flor mais uma vez. Ó, pode até pausar nessa imagem. E, assim, aquela outra cabana... Ela é... Ela é toda pequenininha. Ela é só o tamanho de uma... Da cama queen, que tá... Ela tem uma cama queen super deliciosa, né? Com o chãozão do bão e tal. Mas ela é só aquele padrão que a gente cresceu aqui, né, Su? O padrãozão. Sim. Né? Algo do egípcio. Tudo legal. Tia Carmen, tia Conceição. É. Mas tem um berço, galera. Enfim. A cabana, ela é pequenininha, muito rústica. Mas ela é muito confortável. Porque ela tem aquela... Bem legal. Tem aquela vista incrível. Aquela era a vista da cabana Pomar. Essa é a vista... É uma das vistas da beija-flor. Que é a minha casa lá. Mas é que eu faço. Eu alugo a minha casa, né? Essa fazenda é tão legal. Quando tem hóspede... Aí você aluga e você dorme aonde? Aí você aluga. Qualquer lugar, foda-se. Estou trabalhando. Não falta lugar assim. Essa fazenda é repleta de lugares incríveis. Então, que lugar é esse, né? Você olha essa foto assim. Você fala, meu, que porra de lugar é esse? Aqui do lado tem a cama. Animal. Da cabana Pomar, a beija-flor. Então, isso é uma fazenda de cacau. Uma fazenda de cacau. Que faz, tipo, 30 anos que não viu um grão de veneno, de fertilizante, de nada. Porque os donos antigos eram uma nóia de orgânico e tal. Então, tudo é muito natural. Nunca teve um veneno. Nunca teve veneno. Só de eu levar energia elétrica pra lá, já estou transgredindo, assim, sabe? Você conseguiu fácil levar energia elétrica pra lá? Não, não foi fácil, né? Contei com a ajuda dos meus amigos maravilhosos. Que é outra coisa que eu me apaixonei por esse lugar, né? Porque sem Wi-Fi ninguém vai, né, amigo? Oi? Sem Wi-Fi ninguém vai. Não dá pra viver sem a internet, né? Então, o que acontece? Tá vendo esse rio? Você vê essa foto, parece um lago, né? Mas esse é o rio de contas. Tem 350 metros de rio pra atravessar, pra chegar desse lado aí. Então, aqui em São Paulo, seria um trabalho, não sei nem imaginar quantos mil reais custaria um negócio desse. Mas lá, com os meus amigos, os caras... A gente com umas canoas tudo a remo, alinhando quatro canoas, uma do lado da outra, todo mundo puxando o fio. Aê, aê! Um lá na árvore com a catraca. Meu, sim, epopeia, maravilhosa. E tivemos que fazer duas vezes, porque eu fiz a primeira em abril. Não é abril nada, hein, Júlio? Sei lá, que eu fiquei três meses sem energia na fazenda. E aí... Pô, Fê, em nenhum momento você achou que puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui, que demora as coisas... De jeito nenhum. Você sempre confiou que as coisas iam dar certo, o Wi-Fi... Cara, eu não me confiar, as coisas não param de dar certo. Então, tipo, você fala assim, ah, eu quero me tocar... É muita mente, né? É, eu quero... Fala isso pro pessoal lá de casa. Não, é verdade. Porque muita gente ia chegar e chegar num lugar que já não tem energia. Eu, Juliana, já ia embora. Imagina, como que eu vou fazer se chegar energia até aqui, no meio de uma fazenda em Itacarece? Não, mas o legal é você sentar na pedra e olhar pra aquele espaço e falar assim, porra, como é que eu vou passar essa porra dessa energia? Aí você começa a pensar, por cima, por baixo e tal. Ah, Fê, mas não é possível que num momento você se... Porque você... Eu sou uma pessoa muito otimista, eu tenho que falar, elogia isso, porque ele é meu melhor amigo. E que bom que eu estou ao redor de pessoas otimistas como ele, Mônica e tantas pessoas. Mas assim, Tati, mas assim, que bom que você é uma pessoa otimista nisso. Mas assim, eu quis dizer que em algum momento você pensou, tipo, cara, eu larguei toda a minha vida, estudei direito, não sei quantos anos fiz a melhor faculdade de direito, passei por vários trabalhos, fizendo não sei o que, agora vim parar no meio de uma fazenda sem energia, tipo assim, que força você tem pra continuar? Porque eu acho que isso é legal falar no episódio pras pessoas pegarem um pouco, porque você é uma pessoa muito otimista e eu acompanho a sua vida sempre e tá dando certo. E você tá vivendo melhor do que qualquer pessoa que tá seguindo um padrão da sociedade, casou, teve filho, executivo de empresa... É, não podemos reclamar. É, não podemos reclamar, foi uma pessoa muito feliz, ele já nasceu feliz, eu nunca consegui ver ele... E que bom que eu sou perto de pessoas felizes, assim. Mas é isso que eu queria te dizer, porque assim, cara, não é fácil tudo que você... Não é fácil tudo que você fez, largar tudo, largar uma profissão, largar tudo, ir pra meio de uma fazenda abandonada, não é que tinha uma estrutura, você teria que começar isso do zero, né? Isso, você que tá nessa pegada de Deus, veja se isso não é Deus. E eu nem sou religioso, não tenho religião, não tenho nada, mas assim, pra começo de conversa você não controla nada, quem controla tudo é Deus ou sei lá quem, eu acredito em outro... Os negócios que eu acredito é um pouco diferente, até porque eu que inventei, mas é Deus, pode chamar de Deus, a força criadora, a força supernaturária. Deus é vida. Não é o que você consegue controlar. Não, é pra dentro dele, cara. Enfim, você não controla porra nenhuma, quem controla é ele. Sim. E aí então você... Eu nem acho que seja Deus mesmo, porque eu penso que Deus tem outras coisas pra se preocupar, mas eu acho que ele tem os gerentes dele e tal, e tem alguém lá do além que cuida de você, é assim que eu vejo as coisas. Sim. E aí, esse cara que sabe o que vai acontecer. E aí você pensa que você tá escolhendo alguma coisa, mas não é, ele que tá apresentando, e ele nunca te apresenta uma coisa só, ele apresenta duas, três, e você vai escolher seu caminho. E então, tipo, ah, porra, qualquer um podia pensar, pô, o cara tá fudido em São Paulo, morando com a mãe, acabou a grana, vai demorar pra passar no concurso. Essa é uma forma de ver a história. A outra forma é, não, pô, o cara, ele sabia que ele precisava de mais tempo pra passar no concurso e não aguentava mais morar com a velha e resolveu se isolar no mato. É a mesma história, mas são outros pontos de vista. Sim. E eu invento mais pontos de vista. Mas uma requer muito mais coragem que a outra. Tipo, ir pro mato, enfrentar o mundo, ou ficar com a minha mãe na casa dela, ela aguentando minha mãe reclamando. Pois é, tem gente que acha mais divertido ficar com a mãe, ou acha mais divertido me jogar no mato. Mas você teve que ter mais coragem pra ser a segunda opção, né? Coragem nunca foi o problema. E eu penso o seguinte, tudo que você precisa na vida, dá o melhor de si, não querer mal aos outros. Sim. E segue em frente. Porque é todo merecimento no final. Pois é. Deus vai ajudar quem estiver merecendo na vida, porque quem planta se colhe, eu super acredito nisso. Então você veja só, retomando a sua pergunta, ah, Fê, você nunca pensou que, ah, isso aqui não, eu quero ir embora. Não, não, pelo contrário, porque eu cheguei pra fazer uma coisa e cada dia só melhora, só acontece mais coisa, só mais coisa boa, mais coisa boa, mais coisa boa. É porque você é uma pessoa muito positiva, amigo, eu nunca vi você em nenhum momento ruim, porque você tá sempre falando coisas boas, isso que eu acho que falta nas pessoas, né? As pessoas tão, o pessimismo faz com que as pessoas afastem essa pessoa de outras pessoas. Eu quero estar cada vez mais próxima de gente otimista e leve, que são você, Mônica, a Tati, pessoas leves, a Mabi, pessoas leves. Osso, mas esse negócio é interessante. Mas assim, tem muita gente pesada, muita gente tem uma carga emocional muito grande, que fala muito de, que se vitimiza, ao invés de correr atrás, eu nunca vi o Fê, vi várias vezes você se engrana, mas assim, você nunca se vitimizou, você sempre fala, amanhã eu ganho, e ganha, e assim, rola isso. Então assim, eu acho que existem pessoas e pessoas, eu quero estar perto de pessoas positivas e de bem com a vida, como você e com minhas amigas agora. Eu acho inadmissível, Su, eu acho assim, pra mim é inadmissível, mas é só meu jeito de pensar, né? Eu nem fico enchendo o saco dos outros com essa história, mas eu não consigo concordar com alguém que reclame da vida. Ainda mais sendo pessoas perfeitas fisicamente, tendo saúde, uma palhaçada, uma cara até que matam tão bem. Exato, quantas pessoas a gente tem com deficiência, que não conseguem viver 100% de qualidade de vida. Então você é um ser humano perfeito, bonitão, que tá andando pra cima e pra baixo no Brasil, que é o país mais louco do mundo, e vivendo, tendo um monte de acesso a um monte de coisa legal, e aí tá reclamando porque não te deram tantos likes, ou porque, sei lá, ganhou o Lula ou o Bolsonaro. Meu, eu acho que essas pessoas estão completamente fora do foco, porque a vida é uma coisa tão rara. Rápida, e rara e rápida. Rara e rápida. Para de ficar perdendo tempo com coisas. Eu também, quando eu abri o podcast, eu falei, cara, nada a ver, eu sou uma arquiteta, empreendedora, porque nada a ver Juliana apresentar um podcast. Tava super aberta a críticas, aí começou a dar tudo muito certo, assim. Mas eu falei, cara, eu tô com 45, eu vou esperar até quanto pra investir num sonho? Ó, vamos voltar ao assunto, que agora eu lembrei. Aí, imagina só, de repente, quando você vê, esse aqui é seu quarto, olha que coisa linda. É. Você é uma porra do réu. Só porque você não teve medo de parar numa fazenda, e na hora que você encontrou com ela, falou, meu, eu nunca vi nada disso na minha vida. Sim. Eu, quando eu vi o primeiro cacau, eu achava que era um mamão. Sim. Eu pensei, meu, puta, que mamão esquisito. Quer dizer, o cacauzinho que tem lá é o parazinho, né? Então, você olha pra ele, parece um mamão bonitinho, mas não é um pé de mamão, é um pé de cacau. Eu falei, puta, como é que esse mamão nasceu nessa árvore estranha? Ou seja, eu nunca tinha visto um pé de cacau. Sim. Ah, e tem ainda todo o negócio do cacau também, né? Porque a gente tá vendo a pousada aí, mas, ó, puta fazenda de cacau. Com um monte de cacau. E um cacau tradicional, assim. E... Tem alguma foto de produção, mas sim, tem um porção inteira. Cuidado, né? Não tem perigo de dar umas beolas. Ô, Fê, se a pessoa, então, comprar... Olha o meu escritório lá, ó. Se a pessoa comprar pra ir, você faz esse translado, pega a pessoa em Itacaré e leva pra esse paraíso. Ah, eu estando lá, sim. Eu pego, é, pessoalmente, assim. Viu, gente? Concil... É, como é que chama? Eu vou falar tudo no índice dele. Concierge, né? Concierge. Top. Bom, é isso. Cheguei no ideal, você conversa comigo antes, eu faço o meu embolado. Faz todo o contato pelo WhatsApp. Dependendo, eu vou buscar em Itacaré. Show. Acho que acaba sendo... Acaba sendo... Todo mundo que trabalha, ela trabalha porque quer, porque tá trocando o trabalho por ficar nesse lugar, porque acha bacana, entendeu? E você se vê daqui, sei lá, 5, 10 anos nesse lugar, expandindo? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Se Deus me desse a vida longa... Porque eu conheço, gente. Pode ser que ele mude de novo. Impossível. Não, se Deus... O tempo de vida que eu ganhar aqui na Terra, eu quero ficar nesse lugar. A única coisa é que eu pretendo viajar. Boa. Também acho. Porque o mundo tem muita coisa, né? Pois é. Mas você se vê estando aí pro resto da vida... Você tá brincando... Sabe qual é uma das coisas próximas que eu vou adquirir? Mas você se apaixonou do tempo de se ver pro resto da vida nesse lugar. Não, Su, sabe o que eu vou fazer? Porque eu te conheço, amigo, você muda. Tá vendo essa água? Tô. Assim que eu tiver uns 30, 50 mil reais, eu vou comprar um trike, igual aquele que eu tinha com meu pai. Boa. E o trike, ele vai decolar nesse rio e eu vou chegar em Itacaré, em todas as praias com ele, eu vou chegar voando. Gente, pode ser que role, ele se apaixonou na vida e na lifestyle dele, num lugar, em tudo. Eu vou ter um trike aquático. Tá, vamos ser compreendendo no canal, né? Eu vou descer até essa aguinha, vou sair voando. Pretendo ter meio canal pra sempre, uma véia de 100 anos apresentando, mas eu vou ter pra... Enquanto eu estiver conseguindo falar, né, Ru, a gente vai estar falando. Mas eu acho que a principal mensagem... O nosso podcast tá acabando, já? Ainda não, não, né? A gente tem exatamente 30 minutos, mas eu quero falar de relações modernas, não esquece. Tem bastante tempo, mas só pra concluir. Tá, pode concluir da fazenda e da sua mudança de vida. É, eu acho que a gente não tá aqui conversando pra vender hospedagem pra mim. Nem pra fazer as pessoas pensarem, pô, que cara foda. Pra contar que é possível ser feliz em qualquer mudança da sua vida. Exato, o que eu acho que é uma mensagem bacana dessa história toda, em primeiro lugar é que não se incomode com a opinião alheia, faz o que você acha certo e foda-se. Sim. Até porque sempre vai ter alguém não gostando do que você faz. Você vai ficar esquecendo a cabeça com isso? Sim, criticando, é. O povo ama criticando. Qualquer quem gosta do que você faz e se diverte. E aí, então é o seguinte. Não queira mal a ninguém. Dê o melhor de si. Sim. E a vida vai te encaminhar pro que é seu. E vai te dar merecimento daquilo que você... O merecimento é você não querer mal a pessoa, você faz o melhor de si. E ponto final. A gente tem que incentivar as pessoas a ajudarem outras pessoas, porque as pessoas estão muito egoístas. Veja o meu irmão, que é o meu melhor amigo do universo, né? Tá meu irmão, né? Fudido, pico e tal. Doutor Eduardo Quadro. Do... Beijo. Cara, foda pra caralho. Ele é um cara que sempre me apoiou. Tipo, quando eu falei... Eu falei pra ele assim... Aí ele foi o primeiro cara, né? Quando eu resolvi, eu falei, ó, cara, é o seguinte, meu... Enchou meu saco essa minha vida aqui em São Paulo. Eu vou lá pra fazenda do Max. Ele é? Tem certeza, cara? Falei, certeza. Mas não é fria, não. Eu falei, não, é legal por isso e aquilo. Ele falou, ah, vai firme. Meu irmão sempre apoiou muito. E... E aí, no final das contas... Eu me empolguei, esqueci, porque eu comecei a falar do meu irmão. Que caralho que eu comecei a falar do Picos, meu irmão. Porque... Bom, ele sempre apoiou essa bagaça. Sim, tá. E assim, muitas pessoas me apoiaram. Sim. Achando que eu era maluco. É. Todo mundo. Mas é uma loucura. A minha própria mãe, quando eu fui pra ela, parecia que eu tava indo pra guerra do Iraque. Ela, porra! Ah! Ficando os cabelos. Eu mesmo, pra dar a notícia pra ela, eu tomei 500 estudados. Mas se você não acha que você é uma pessoa muito intensa, que acredita muito nos sonhos e muito otimista. E assim, às vezes, esse teu otimismo, você não consegue passar pra todo mundo que tá ao teu redor. As pessoas falam, meio, imagina, não vai dar certo. O cara vai largar, ah, advocacia pra ir pra uma fazenda, viver o mundo. Só que as pessoas não param pra pensar que, será que eu tô feliz dentro de um escritório tentando subir de cargo ou, sei lá, acordando com o Rio, tendo dinheiro pra pagar o meu dia do dia. Eu acho que é um pouco disso que rola. As pessoas ainda acham que as pessoas com status e dinheiro são as pessoas que vão se dar bem na vida. Eu acho que as pessoas que vão se dar bem na vida são pessoas como você. O que que é status e dinheiro? Porra nenhuma. Mas, Fê, a maioria das pessoas ainda vive e acredita que isso traz a felicidade. Você entende? Esses dias eu tava vendo que o cara se acha porque ele tem uma, sei lá, uma... Ou não sei quantos seguidores, sei lá. Sei lá, 5 mil seguidores, um BMW, série 3, sei lá, uma bosta assim, e se acha o fodão e um monte de gente acha ele foda. Sabe o que que é ser rico? Eu vou falar um pouco com você. Vê como é que é o rei do Catar, vê como o rei do Catar vive. O rei da Arábia Saudita, o príncipe Chávez, isso é ser rico. Então esse cara é um bosta perto de uns caras realmente ricos e é uma loucura a pessoa colocar a felicidade dela pensando se ela é rica ou se ela é pobre. É, também acho. Isso é um absurdo. Até porque ela pode morrer amanhã, cara. Vive a tua vida, teu presente, curte os pequenos detalhes, tudo que você tem de bola. O que que você tá fazendo com esse celular, é isso? Eu tô fazendo shorts porque o Rudy não me ajuda e eu... Até hoje não subi no meu canal o shorts e o shorts vai ajudar a monetizar o canal, tal? Então, assim, é isso, o convidado tem que... Eu tenho 60 segundos pra fazer uns shorts. Mas assim, amigo, continua contando a história, tá tudo certo. Tá bom, enfim, a vida... Não enche o saco de muitas pessoas, não enche a vida de ninguém. Não enche o saco, ninguém quer acessar os problemas. É isso aí, amigo. É o melhor de si. Corre atrás, faz o seu corre, meu. Tá difícil, segura o rojão. Parece fazer de vítima, chama a Deus, Deus te ajuda. Pronto, é isso, entendeu? E aí, aí quando você vê, você age dessa forma e a vida te dá tudo o que você quer. É isso. Olha, o meu irmão... Irmãos, agora eu lembrei, porque eu lembrei do meu irmão. Tava aí falando que é shorts. O meu irmão é o cara que mais me conhece, ele é o meu melhor amigo e tal. Faz, meu, desde que eu nasci, desde que ele nasceu, né, porque eu sou mais velho. E... Ah, caralho, será que eu me esqueci outra vez? Teu irmão te chamou. Bom, e aí, enfim, eu falei assim pra ele, a gente tava conversando, né? Amigo de quem, né? A gente tava conversando sobre essas maravilhas, todas as que acontecem. E aí, eu falei pra ele, acho que ele me fez mais ou menos essa pergunta. Ele falou, meu, como você imaginava, velho? Você nunca se arrependeu, nunca quis ir embora. E aí, eu falei, cara, na verdade, o meu grande sonho, desde que eu era criança, o meu grande sonho, desde pequenininho, sempre foi ser fazendeiro. Ah, animal. Sempre foi ser fazendeiro. E eu sempre convivi muito em fazendas, né? Então, nesse momento, você tá realizando um sonho, igual eu. Sempre foi ser famosa, né? Mas eu não quero... Eu tô tentando agora com o meu podcast. Mas tu, assim, eu achava que era impossível. Mas quem fez você acreditar que era possível? Ninguém, Deus, a vida. Calma aí, essa era uma pergunta, eu vou voltar nesse outro vídeo, porque só de 60 segundos. Quem fez você acreditar que era possível? Ninguém. Deus. Deus. É sempre Deus, no fundo, né? Eu nunca acreditei que fosse possível, mas quando eu vi, aconteceu. Hoje eu sou um fazendeiro de cacau. E é isso. E aí, você não troca por nada, né? Igual eu, eu não troco minha vida por nada. Porra. Eu amo minha vida. Cara, por 4.5, eu não queria estar em nenhum outro lugar, em nenhum outro momento da vida. A menos que apareça outra coisa melhor outra vez, como aconteceu no negócio do concurso, eu preciso... O que poderia ser algo melhor? Quer dizer, não. A menos, eu não sei. A menos que apareça algo melhor que eu nem consigo imaginar agora. Sim. Eu, pelo menos, eu preciso terminar de recuperar a fazenda, construir mais as minhas outras cabanas, começar a fazer casamento e colocar esse trique aquático na frente do rio. É isso. Gente, quanto tempo a gente tem? Deixa eu ver... 5h36. Vamos falar... Eu vou te fazer alguma pergunta das relações modernas. Pausa. Eu vou te fazer alguma pergunta das relações modernas, te mudar o tema. Eu vou te fazer xixi. Eu vou... Ou eu faço xixi agora? Ah, e não deu nem pra falar do meu irmão, né? Porque aí o meu irmão respondeu assim e falou, cara, mas eu nunca soube... Eu nunca soube que seu sonho era ser fazendeiro. Se eu tive essa conversa com o meu irmão faz 3 meses... Você nunca entendeu, cara, que meu sonho da minha vida era ser fazendeiro? Eu falei, não, eu nunca imaginei. Você vê como a gente, às vezes, a gente não se comunica, né? É porque as pessoas não pensam no sentimento das outras, mesmo que sejam irmãos, assim. Eu acho que as pessoas estão muito focadas nos seus próprios pensamentos. Ah, mas eu não posso... Você acha que não? Não, nesse caso eu não posso dizer isso. Não, suas irmãs são maravilhosas. A minha irmã também é. Eu entendo o que são, mas assim... Nesse caso eu não posso dizer isso. É. O meu irmão tá sempre preocupado com os meus sentimentos. Top. Inclusive, ele é meu médico. Maravilhoso. Psiquiatra, tudo. Amigo, zero vontade de ir no banheiro. Porque eu tô, eu vou te fazer uma pergunta enquanto eu vou no banheiro, que daí é o tempo que você tá falando com a câmera, você vai tá respondendo. É, é legal. Mas assim, a gente é combinado de... A primeira parte, lembra? A gente tem... Vou recitar um poeira. A gente tem mais ainda 23 minutos. A gente é combinado da primeira parte, a gente falar da sua mudança drástica de vida, de sair de São Paulo e ir pro Cacau e Bahia e outra vida. E a segunda parte, lembra? Que a gente falou que a gente ia falar um pouco das relações modernas de hoje em dia. O Fê, ele acompanha, me acompanha há muito tempo, sabe que eu sou louca, já tentei um outro canal que se chama Giorgio e uma separada e ele estava no meu sofá. E aí, eu não sei se você lembra que o tema do nosso episódio foi... É, por que as pessoas não querem mais namorar, cara? Por que que tá todo mundo bicho solto, que vai ser o nome do nosso episódio? É, o que que eu acho legal, o que que eu queria te escutar um pouco, depois eu escuto porque eu vou no banheiro antes, mas assim, o que eu acho que é legal que você poderia falar um pouco? É, você nunca foi um cara de se prender tanto às mulheres, você sempre foi muito a favor dessa vida de lifestyle de estou feliz sozinho, as coisas que eu tenho é consequência, ah, um rolo, um namoro, né? Então, eu queria te escutar isso, porque assim, o que que eu acho? Muitas mulheres estão carentes achando que os caras não querem mais se relacionar, os homens, em geral, não querem mais se relacionar, não estão nem aí, então eu queria escutar um pouco sobre isso, sobre esses assuntos que você já sabe, que a gente sempre conversa sobre isso, como que você acha que tá as relações modernas hoje numa era de aplicativos, de paquera, as pessoas têm uma facilidade de conhecer gente muito rápido, ao mesmo tempo não se prende a ninguém, sexo fácil, tá fácil, isso é óbvio, muitas relações paralelas, assim, então eu queria te escutar um pouco nisso, e eu sei que o Fê está solteiro há não sei quantos anos, então ele é uma pessoa que pode falar que é possível ser feliz sozinho, mas fala um pouco disso, assim, da sua vida, o que que você acha hoje dos tempos modernos e o quanto que as relações estão deixando cada vez mais as pessoas egoístas e individualistas. Que interessante, e você vai ouvir a resposta ou vai fazer o xixi antes? Não, pode ir falando que eu tô escutando daqui, ó, tô escutando, vai falando. Tá bom, então é até interessante a gente retomar esse assunto, né, esse tema, porque existe um outro vídeo mais antigo que a Sumi lembrou, esses dias deve fazer já uns quase 10 anos, e a minha opinião provavelmente é exatamente a mesma. Então, pra começo de conversa cada pessoa é diferente, né, tem algumas pessoas que são ansiosas, eu acho que a ansiedade, a ansiedade tá, impera, né, de maneira geral a maior parte das pessoas é ansiosa e neurótica. E, então, é, sempre vai ter alguém achando que precisa de alguém e alguém achando que não precisa. E, mas assim, algo que, algo que hoje em dia já tá cada vez mais consolidado é que ninguém é obrigado a ter, a ser casado pra ser uma pessoa bem-sucedida na sociedade, né, então, tava escutando aí? Tava. Então, assim, hoje em dia... É porque, assim, a nossa sociedade impõe que ser casado e ter alguém pro resto da vida é um sinônimo da felicidade completa. Deus nos diz que temos que ser felizes sozinhos, chegamos sozinhos, vamos morrer sozinhos. Não, Su, mas ó... Parem de achar que tem que ter alguém pra você ter o sinônimo da felicidade completa, mas, assim, parece que hoje em dia só quem é feliz é quem tem alguém. Basicamente isso. Quem é sozinho, ah, a pessoa carente, ah, ninguém quis, ah, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Mas, assim, está mudando porque as pessoas estão trocando pessoas por tecnologia na minha cabeça e estão cada vez mais sozinhas, individualistas, pessoas eletrônicos e aprendendo a ser feliz sozinho. Me corrija se eu estiver errada. O eletrônico é só uma ferramenta, né? Eu acho que a pessoa que foca e vive no eletrônico, ela tá em outra. Mas por que que os casamentos estão acabando hoje? Aí que tá. Eu acho que a verdade começa a prevalecer muito mais. Então, o que acontece? Na época dos nossos pais, vai, vamos dizer, nos anos... Até os anos 70. Tanto que nos anos 70... Nos anos 70 que surgiu o divórcio na legislação brasileira e tal. Antes era até... Ninguém nem pensava nisso, né? Era um negócio que ninguém... Sim. Sabe? E, assim, porra, ninguém é obrigado a formar um casal com 20 anos e viver a vida inteira, principalmente se a vida for uma bosta, a convivência daquele casal, enfim... É que esse casal já teve os pais como sinônimo da felicidade completa. Exato. Então, é isso que eu tô falando. Até um tempo atrás, ainda, a pessoa, pra ela se mostrar normal, pra ela ter a possibilidade de ser vista como uma pessoa feliz, ela tinha que ser casada e ter família e tudo. Mas isso já não existe mais. Sim. Tá certo? Tá, tô. Então, não existe mais a obrigação das pessoas ficarem juntas. Eu não tenho menor inveja de casal, mas... Não, enfim... Sou muito feliz. Hoje em dia, cada vez mais, já não é mais obrigatório esse negócio de você ser casado pra alguém achar que você é uma pessoa normal e pode ser feliz. Então, se normalizou isso, a transição dos casais. Sim. O que é ótimo. Sim. Tá certo? Tá. Você não é mais obrigado a ficar casada. Sim. Vivendo uma vida de mentiras e desconfortos. Vai cada um pro seu lado e tá beleza, tá tudo bem. Isso é muito bacana. Sim. E esse tipo de sociedade, de comportamento, favorece que as pessoas estejam sempre trocando de parceiro. Sim. E é isso que acontece, simplesmente assim. E aí tem esse negócio de, ah, eu preciso ter alguém. A gente não conversou sobre isso ainda aqui na câmera, né? Mas você me conhece, né? Desde que eu me separei, eu falo, ah, eu quero ter alguém, quero ter um amor, eu quero isso e aquilo. Mas assim, ao mesmo tempo, eu vivo uma relação muito boa de outras coisas que talvez se eu tivesse um homem fixo, eu não viveria. Mas olha que loucura, assim, pra mim, eu te acho bem doida, né? Mas assim, eu não sei se essa loucura... Eu preciso só assistir. Eu não sei se essa loucura é uma coisa assim, é, que tá na cabeça de todo mundo, mas... Pode falar, com a coisa eu corto. Como é que você pode querer ter alguém? Queria ter alguém? Não sei, alguém quem? Alguém. Alguém, você quer alguém do seu lado, enchendo o seu saco, perguntando as coisas, alguém que você não... Alguém. É muito diferente, assim, é muito melhor você não... Não ter que dar satisfação da sua vida pra alguém, é isso? Ou, tipo, não ter alguém te perguntando coisas. Você vive sua vida solo, você não é uma mãe solo? Você não tá achando bacana? Só, sete anos, uma mãe solo. Imagina você ser uma pessoa solo. Ser uma pessoa solo, você tá aí carregando essa carcaça pra cima e pra baixo enquanto ela ainda estiver boa, aproveitando a dádiva que é a vida, e sem dar satisfação pra ninguém. E aí, se de repente, nesse meio do caminho, você encontrar uma pessoa que dá aquela loucurada toda, aquela paixão doida... Aí você vive um momento com a pessoa. Aí você fala, ah, puta, eu não posso mais ver se é essa pessoa. Aí você entra naquela, logo, daqui a pouco você vai capotar. Pra depender de uma felicidade, X. Ah, mas isso é um acidente... É porque eu acho que as pessoas, elas vivem a vida achando que elas só vão ser felizes se tiver uma pessoa que vai dar essa felicidade pra ela. Sendo que elas têm que estar felizes com alguém ou sem alguém. Eu demorei pra entender isso. Eu pensava que a felicidade completa era eu ter um príncipe. Depois que eu perdi meu príncipe, que eu vi que não existe príncipe, são sete anos que eu vejo que não existe príncipe. Eu falei, cara, Juliana, porra, não existe príncipe. Aprende ser feliz sozinha, com alguém querendo você, com alguém não querendo, com você numa fase de se achando bonita, gorda, magra, feia, não sei o quê. Mas assim, seja feliz. Não se importe com ter pessoas. Uma coisa que eu queria muito, que eu realizei, foi ser mãe. Que bom que eu consegui isso nessa vida. Mas assim, que bom, eu tô realizada na minha vida, Juliana, divorciada aos 45, sem buscar mais príncipe encantado, porque ele não existe. Às vezes buscar uma companhia que te... Ele pode até existir, você não encontrou ainda. É, pode ser que não. Mas assim, não é uma coisa necessária. Não. É óbvio que eu gostaria de... Eu já acostumei a não ter ele, esse príncipe. E eu não quero ninguém... Não quero criar expectativas de príncipe, porque ninguém é príncipe. Pô, você acha que eu não ia gostar? O cara vai ter um monte de defeitos. Eu vou ter um monte de defeitos e esses defeitos a gente tem que se cruzar e dar certo aos 45. Não é que existe príncipe. Não existe príncipe. Não existe príncipe. Existe. Não existe. Existe. Mas ó, você acha que eu não ia gostar de estar saindo aqui do podcast aqui? Aí vem uma princesa numa limusine. E aí eu entro na limusine com ela e nós vamos pro nosso castelo, onde provavelmente eu vou ter um harem também. Vai ser uma puta de uma bagunça, vai ser legal pra caralho. Eu acho que eu queria isso, mas... Eu não tenho isso, eu vou fazer o que eu vou viver deprimido? Não. Porra. Não. Foda-se. Mas assim, Fê, o que eu quero te dizer é que eu... Idealizei que existia uma vida feliz pra sempre. Juliana, marido, filhos, margarina, empresa de sucesso. Eu tive isso até os 35, eu perdi tudo. E hoje, assim, eu não idealizo que a vida perfeita seria eu ter continuado bem sucedida na minha empresa com o meu marido, sem transar, como a gente já tava há uns 4 anos. Eu acho que você tá indo super bem. Imagina que... Imagina a diferença entre você viver sua vida com seus altos e baixos e você ter que viver sua vida também, mas com uma pessoa que vocês não se comunicam mais e cada um tem seus rostos. Não, gera olhos de maionese. E um não pode falar pro outro. Eu me separei, eu tava na fase mais gata de toda a minha vida, eu nunca vou voltar a ser. 38 anos, malhadíssima, gata, Deusa. Não era a questão física. A gente tem quanto tempo ainda? A gente tem 13, né? Com 13. Tá, então tá ótimo. Deixa eu desenvolver esse raciocínio. Então, beleza. Você acha bacana essa parte de não ser mais obrigada a segurar um casamento ruim até o resto da vida, porque é o que a sociedade exige. Você concorda que isso é legal, não é? Sim. E por que você fica, então, aborrecida se exatamente essa possibilidade das pessoas trocarem umas pelas outras e fazer isso várias vezes durante a vida? Por que você fica triste, chocada, que na vida, os apps sejam tão... Ai, o cara some, ou o cara tem 500, conversa com 500. Porque, porra, é uma coisa ou outra, Su. Não adianta. Você não pode querer uma sociedade livre e, ao mesmo tempo, encontrar um cara que vai te dar um match no Tinder e vai se apaixonar por você e te dar atenção o máximo o dia inteiro? São coisas incompatíveis. É, não é sociedade livre, Fê, mas a gente não pode fechar os olhos que a tecnologia diminuiu muito o romantismo e tudo aquilo que a gente tinha antigamente. Sim, diminuiu. Antigamente, como uma conquista de gerações. Hoje em dia, o cara saiu pra menina, fez um date, que hoje em dia é tudo date. Fez um date com ela, não gostou de qualquer coisa. Vai lá, volta, dorme. Amanhã pegou outra, bloqueou a menina, qualquer coisa assim. Você quer fazer o quê? Não tinha isso no nosso tempo. O cara tinha que se esforçar mais pra praquerar uma menina. Os dois se apaixonavam de verdade. Hoje em dia não existe isso, porque é mais fácil bloquear do que tentar me apaixonar e tentar aceitar o defeito do outro, entende? Tá bom, mas você tem que escolher uma coisa ou outra. Ou você quer família tradicional ou você quer... Não, assim, eu tenho que dizer que a facilidade de se conhecer gente é a mesma facilidade de não prender ninguém, entendeu? Ou seja, se adapte a esse novo ambiente que você tem. Você conhece gente muito fácil, mas ao mesmo tempo você não prende ninguém. É isso, no nosso tempo de jovens era mais difícil conhecer, a gente só conhecia pessoalmente, não existia aplicativo de paquera. A gente conseguia pessoalmente e se apaixonava, e tinha conquista, hoje em dia não tem. Então, assim, basicamente a gente tem que se adaptar à mudança de gerações. Converta, paixão, essas coisas não tem, não tem matemática, não tem... Acontece, você pode estar com 20 celular no bolso, fazendo putaria com todo mundo, de repente vai aparecer um que vai, que você vai encasquetar com aquele bicho que... Não, mas a tecnologia atrapalha bastante, Fê. As coisas mudam, as culturas, gerações mudam. Hoje em dia ninguém mais se paquera tanto pessoalmente. Você vai num bar, em bote, os caras não ficam mais tipo aquendo, eles estão no celular, postando. É, o cara que é um otário, né? A maioria, Fê. A maioria não paquera mais como antigamente sem celular. Mas é justamente por isso que a gente deve valorizar tantas pessoas interessantes. E o que você tá achando, Fê? Ó, temos 10 minutos, gente. Calma, ainda tem 10 minutos com esse gato, vou pegar mais coisa dele. Ah, obrigado. Mas assim, o que você tá achando hoje da mulherada? Eu sei que você tá agora na Bahia, mudou toda a tua vida. Mas assim, antes, quando você conhecia mulheres em aplicativo, que eu sei que a gente é muito amigo nessa época. Mas assim, o que você tá achando hoje das nossas modernas, das mulheres? Do lance de as pessoas querem namorar ou não querem namorar? Eu acho que é legal você falar um pouco assim disso. É, eu continuo conhecendo meninas por aplicativos, que eu acho... Acho assim, uma ferramenta sensacional. Temos que se adaptar a isso, né? Qual que é o problema? Não, não sei. Qual que é a puta da diferença de você encontrar uma menina numa porra de um balcão de boteco ou no Tinder? Qual a diferença? Pra mim, dá na mesma. Sim. Tá certo? E ainda por cima, no Tinder, você tem a feliz oportunidade de conversar com a menina antes de queimar seu filme, porque todo mundo do baralho que você já tá chavecando uma. Ou porque aquela menina é chata pra caralho. Sei lá. Enfim, no aplicativo, e eu sou um cara meio tradicionalista, né? Eu uso o Tinder ainda, mas... Muito! Lá na Bahia é meio difícil, mas mesmo assim acontece umas coisas interessantes. Não, mas fora de São Paulo é melhor o Tinder, porque puxa tudo. Fora de São Paulo não existe outro, gente. É o Tinder. É, enfim. Eu vou começar por o Tinder pra gringo, pra outras coisas. Tá bom, mas aí, beleza. Aí, você mete com um monte de gente, mas assim, não é porque você deu um like naquela pessoa, você apertou um botãozinho do like, que você acredita que qualquer uma daquelas 200 pessoas do like vai ser a mulher da sua vida. Então, aparece alguém. Aí, na hora que aparece e dá um médico, você pode estar de bom humor, pode estar de mau humor, pode estar na seca, pode não estar. E aí, você vai conversar. Ou seja, é um negócio leve, sabe? Ai, não. Ela não me responde, eu vou ficar ansioso. Porra, Su, não dá pra agir dessa forma, meu. Mas você acha que muita gente ainda fica dessa forma? Puta, ele me respondeu. Você não fica assim? Não, mas eu já melhorei bem sete anos no mundão. Você tá meio fora do... Sete anos, né, amigo no mundão? Mas eu via como você se comportava antes, eu nunca conseguia entender. Como eu me comportava? Porque, desse jeito. Ninguém me ama. O cara no Tinder não me responde, ele fala, Su, vai assim. Amiga, não que tremei o Tinder? Você tá confundindo, gente. Só se selecionar, né? Só no índice. É verdade, você tá nos aplicativos mais de luxo, mas você tem que ver que eu moro na selva, né? É isso. Mas, assim, eu acho interessante essa forma nova de relacionamento. Até porque o relacionamento não é pelo aplicativo. O aplicativo é só uma forma de conhecer a pessoa. Só mais um canal, né? Aí você vai lá, vai tomar um goró, vai dar uns beijos. É isso. Olha, esse gato, gente, é Fiquajun. Eu vou por aqui pra vocês seguirem. Bacana. Tá, fiz shorts agora. Quanto tempo? Sete minutos, tá? Amigo, sete minutos. Próximo tema, drugs. Tempo voou, né, gente? Quando a gente tá com alguém que a gente ama, um melhor amigo, a gente nem sente passar. Porque parece que ele foi me visitar em casa e a gente tá conversando. Mas, assim, Fê, o que eu acho que é legal? O seu recado final, a gente tá sete minutos, que são seus. Fala um pouco aí da sua... A gente falou de dois assuntos aqui. Da sua mudança de vida, como você tá se sentindo feliz agora. E como você é feliz sendo solteiro, ou namorando, ou estando apaixonado. Você sempre foi feliz na tua vida. Então, o que eu acho que é legal você falar... Tantas pessoas ficam reclamando da vida. O que a gente conversou, né? Ai, eu não tenho isso, não tenho aquilo. O Fê é uma pessoa que vive com pouco e é sempre muito feliz. Então, eu queria que você desse essa positividade de vida que você tem. E que as coisas sempre acabam dando certo pra você. Vocês tentassem passar isso pras pessoas que estão assistindo, que acham que a vida delas é uma merda. E, às vezes, a vida dela é maravilhosa perto de tantas pessoas, né? É, na verdade, eu realmente, eu tenho... Tirando umas fases de depressão pesada que todos enfrentam, né? Eu não lembro dessas fases. Mas eu enfrentei depressões pesadíssimas, assim, pelo menos umas duas ou três na vida. Mas quando a gente era amigo, já? Não. Sete anos antes, tá. Ah, mas você me pegou também numa fase meio ruim, hein? Não, de depredir de namor, mas assim... Não, mas é a única coisa no mundo que consegue me deixar... Tirar a minha vibração positiva é quando eu quebro no meio aquelas paixonetes pesadas. É a única situação que me faz deixar de ter a visão da gratidão. Só por estar vivo, Sussu. A gente até estava falando outro dia sobre isso, né? Eu tenho visto muito vídeo sobre o espaço e os planetas e tal, e os buracos negros. E, assim, a grandissíssima chance, a grandissíssima possibilidade que existe é você ser uma poeira cósmica vagando pelo espaço e você ser um grão de areia vagando por aí. Quase tudo no mundo é isso. Aí, por algum milagre bizarro, por algum motivo muito louco, que eu nem me preocupo em tentar entender, eu acho que essa é uma fonte de preocupação pra muita gente querer entender o sentido da vida. Eu passo, assim, tá além da minha compreensão, não quero saber do sentido da vida, mas por algum motivo qualquer, eu fui presenteado com essa beleza dessa carcaça que ia andar pra cima e pra baixo, envelhecendo e fazendo loucuras e ficando bêbada. Enfim, eu tenho a felicidade de ter ganhado esse corpo e andar pra cima e pra baixo, viver histórias maravilhosas e ter uma família incrível e ser forte e ter tudo isso no lugar. E, porra, grana? Meu, foda-se a grana, cara. Não, Deus manda. Se você é uma pessoa merecedora, Deus vai mandando. Eu vivo praticamente sem dinheiro, já faz vários anos e minha vida é maravilhosa. É maravilhosa, como um monte de gente que tem dinheiro que a vida é uma merda. Eu sei disso. É, aí tem hora que você tá bem acompanhado, hora que tá mal acompanhado, hora que você tá com fartura, hora que falta alguma coisa, mas todo esse caminhar, todo esse rolê... O importante é essa energia e positividade que as coisas vão sempre dar certo de alguma forma, né? Às vezes eu paro pra pensar sobre isso também. Esse é um tema que às vezes eu me pego pensando. Será que se eu não tivesse a vida tão boa quanto eu tenho, eu gostaria tanto da vida? Mas eu acho que sim, porque eu acho mesmo que só o fato de estar vivo já é algo maravilhoso no planeta Terra. Agora, você tá vivo, só que você tá vivo no Brasil, que é o país mais louco do mundo. Vive as porra que acontecem nas nossas vidas, que é só coisa legal, a família é boa pra caralho. E tem um monte de música legal pra escutar, livro louco pra ler. Meu, tá bom, tá difícil de ganhar grana, mas tem tantas outras coisas legais acontecendo. Fê, Fê, e difícil, foda-se, meu. Se a gente vai levar a vida com leveza, nada é difícil. Eu sou dessa teoria agora. Pois é, aí você fala assim, eu vou morar no... A gente dá, Deus ajuda, dá um jeito. Pois é, aí você fala assim, eu vou ficar, vou viver pelado no pântano. Aí você vai lá, todo mundo falando, vai! Aí você vai e de repente, sei lá, nave espacial te leva pra mansão da Playboy. Não sei, a vida é muito louca. Muito, muito louca, amigo. Vamos aproveitar, porque daqui a pouco ela acaba. Tá acabando. Ainda bem que eu trouxe essa pessoa pra vocês conhecerem, contar a história dela, que se ela morrer amanhã, tem um vídeo dela no YouTube eternizado. Tem um lado bom de eu fazer esse projeto, né, gente? Ninguém vai esquecer da gente, nem vai lembrar. Fernando Quadro vai digitar, vai ver essa entrevista. Essa pessoa única, figura. Legal. E é isso, gente, passou muito rápido. Eu sei que quando eu tô com os meus melhores amigos, passou rápido, mas, Fê, eu acho que a gente falou uma hora e meia, pelo menos. A gente falou muito. Se o pessoal curtiu alguma das mensagens, já tá falando. O que a gente vai pedir é pra vocês seguirem o Fê no Insta, Descanso Manzuá, irem na pousada dele. Tô louca pra ir, eu tentei ir, mas aí deu um problema que ele operou. Eu não podia, mas... Eu não precisei operar. Eu ainda vou. Mas seguir todo mundo, seguir o canal, comentar. Quem conhece eu e o Fê, comenta o que vocês acharam, vocês gostaram. O Fê vai voltar várias horas vezes, porque ele é meu melhor amigo. Legal. E esse canal só vai crescer cada vez mais, porque o propósito, eu já te falei, que é ajudar, então vai ser um negócio mútuo. E eu tô muito feliz que você veio, e é isso. Vamos brilhar esse episódio. Curtam, comentem, compartilhem. Fê, quer deixar mais algum recado? Não, é esse. Bora lá. Você também, inclusive, porque não deu certo da outra vez, mas... Su, vamos lá. Eu vou, eu vou. Telespectadores queridos, bora pro Descanso Manzuá. Descanso Manzuá. Segue no Insta, a gente vai estar seguindo... O Estrela Pode vai estar te seguindo. A futura pousada mais louca do mundo. Daqui a pouco a gente vai botar uns cortes, e aí vocês vão ver no Instagram junto. Legal. Fechou, Amém, você? Obrigada. Valeu, Silô. Fechou.